E amanhã os deputados retomam as sessões de debate parlamentar e com a presença do Primeiro-Ministro, a prioridade vai para o debate na Generalidade sobre o Orçamento Geral do Estado. Em pauta também estará a discussão e aprovação do projeto de resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional. Os deputados ainda têm outros diplomas para avaliar, como a lei que regula a Constituição, organização e funcionamento das entidades de gestão coletiva dos direitos de autor. Outro ponto que entrará na agenda é o projeto de resolução que regulamenta o subsídio de deslocação dos deputados.